Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. E eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra um vídeo maravilhoso de barato versus caro. Hoje, versão hot dog. Particularmente um vídeo muito esperado por mim, que eu realmente fico ansiosa pra esses vídeos. Porque tem umas coisas que assim, melhor e pior não muda tanto, que o barato versus caro não muda tanto, tipo, aparência física, enfim, várias coisas. Porém, hot dog, tem umas coisas tipo sushi, temaki, hot dog. Gente, são coisas que o barato é muito diferente do mais caro. É realmente muita diferença nos ingredientes, o valor é bizarramente maior. Tudo, 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 tudo muda muito. Então bora, juntinhos lá pro aplicativo, pra conhecermos qual hot dog mais barato, e qual o seu valor, e qual o hot dog mais caro e o seu valor. Meus amores, já abri o aplicativo, digitei hot dog. Vamos ver o que temos aqui. Gente, hot dog de salmão? Que isso, gente? Hot dog de salmão com Doritos. Ah, entendi. É num sushi, a primeira opção que apareceu foi num sushi, ok. Cheddar e bacon, yummy, yummy, hot dog simples, cheddar e bacon, dois hot dogs, hot dog duplo. Hum, ai que delícia, eu amo. Vamos aqui então, né, ordenar por preço. Pronto, já está categorizado pelo mais barato. Começamos aqui com um centavo, né, que no caso não é um cachorro quente. Aí temos salsicha, uns cinquenta, salsicha, 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 pão de hot dog, molho de tomate, o hot dog mesmo que a gente quer, cadê? Pão. Tchururú, 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 tchururú. Meu Deus, que dificuldade. Gente, encontrei. Hot dog North American. Ele fala inglês e é barato desse jeito. Hot dog North American, pão, salsicha grelhada, mostarda e ketchup. Serve uma pessoa, três reais e noventa e seis centavos. Gente, é muito barato. Eu estou chocada. Então aqui, como já estamos acostumados, o pedido mínimo é vinte. Vou adicionar algumas águas e refrigerantes e já venho mostrar pra vocês o frete. Gente, eu fico chocada com isso, juro. O preço do hot dog foi três reais e noventa e seis centavos. A taxa de entrega, treze e noventa e nove. Olha que beleza. E eles ainda pedem o mínimo de vinte reais. Então, de três reais e noventa e seis centavos, eu vou pagar dez vezes mais. Trinta e seis e noventa. Tá bom. Agora que já encontramos o mais barato, vamos descer, 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 descer. Gente, tem tanta coisa aqui. Saco plástico pra hot dog. Vocês imaginam quantas vezes eu não vou descer isso aqui pra encontrar o mais caro. Porque tem muita coisa de hot dog. Vamos lá, né? Na batalha aqui. Vamos, vamos, vamos. Tcharam! Desci, 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 desci. Mais um pouquinho. E encontrei esse X-Dog especial. O melhor pão de São Paulo, maionese verde da casa, ketchup, mostarda, barbecue, alface, tomate, milho, ervilha, uma salsicha, dois hambúrgueres, bacon, calabresa, ovo frito, catupiry, queijo, muzzarela derretida e batata palha. Gente do céu. Custa R$ 49,90. É o maior cachorro quente que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma. Porque eu nunca vi tanta coisa dentro de um pão. E realmente é o mais caro, né? R$ 50,00, gente. Um cachorro quente. Acabei de colocar na sacolinha esse dogão especial. Achando, juro que eu esperei. A minha expectativa era o quê? Frete grátis, porque o negócio é caro. Normalmente acontece assim. Porém, frete é mais caro do que o mais barato. R$ 16,99 só o frete. Totalizando R$ 66,89. Este dogão. Para a nossa felicidade, os motovoy já estão a caminho com este hot dog baratíssimo. Versus o hot dog gigantesco, que eu nunca vi nada parecido na minha vida. Porque tem tudo lá dentro. É um supermercado. A galera foi no supermercado, botou um monte de coisa no carrinho e falou. Vamos colocar tudo isso dentro de um pão. Porque eu nunca vi nada igual. O negócio deve ser maior que meu rosto. Como que eu vou comer, eu não sei. Mas, enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Tchan, 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 tchan. Eles chegaram. E eu estou simplesmente chocada com os dois. O mais caro, eu juro para vocês que eu acho que ele pesa um quilo e meio. É muito pesado. E o mais barato, eu até fui conferir no aplicativo. Porque nada do que tem aqui estava dizendo lá. Pelo que eu lembro, era salsicha, maionese e ketchup. Aqui tem batata palha, tem milho, tem o molho ali. Enfim, é isso. Paguei R$3,95 nesse cachorrão. E quase R$60,00 neste aqui. Mas assim, eu não sei nem explicar esse cachorro quente, gente. Vocês não têm noção do tamanho dele. É muito, muito, muito pesado. Eu vou abrir ele com vocês para a gente ver juntos. Bom, estou aqui agora com eles. Eu e essas ilustres presenças no meu canal. Estou muito chocada, juro para vocês. Eu fui conferir duas vezes já o aplicativo. Eu não entendi nada, que eu paguei R$3,95 num cachorrão desse. Cheio de coisa. Gente, não paga nem a salsicha, quase. A gente viu, vocês viram comigo no aplicativo, que a salsicha é R$1,50. E aí, R$3,95 esse cachorro gigantesco. Em compensação, temos esse aqui. Que assim, como eu falei, parece que alguém estava passando no mercado e falou, vou pegar tudo isso aqui e botar dentro de um pão. Porque o tamanho... É o quê? É o quê? Oh, meu Deus. Gente, que cachorro quente é esse? Oh, meu pai do céu. Olha isso. Pode ser visto como cachorro quente, chis, pizza, várias coisas diferentes. Fica a critério de quem estiver comendo decidir o que que ele é. Porque, meu Deus do céu, eu vou deixar ele de ladinho assim, para vocês enxerirem. Ah, meu Deus. Isso é muito grande, cara. Eu estou muito chocada. Ok, vamos ao que interessa, que é provar, né? Porque eu, particularmente, estou curiosíssima por isso. Nunca provei nada parecido, nunca vi nada parecido desse tamanho. E esse aqui, assim, nunca comeu uma coisa tão barata e com uma entrega tão boa. Porque, assim, e esse aqui prometeu nada, entregou tudo, né? Eu nunca vi nada disso que prometia. Salsicha, ketchup e maionese, veio batata palha, veio milho, veio todo completão. Ou seja, quero pessoas assim na minha vida, que não prometam nada e cumpram desse jeitinho, desse aqui. Porém, peraí, peraí, que eu não vou me empolgar tanto. Vamos provar juntos aqui, porque, né, a queda é grande quando a expectativa é muito alta. Então, bora provar. Ok, ok. Já peguei aqui meu guardanapo, né? Porque tem uma coisa que eu vou fazer aqui hoje com vocês, é me sujar. E os dois são gigantes, muito eixados. Gente, olha isso. Já mostrei pra vocês, né? Mas é que eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada, cara. Não dá pra comprar uma Coca-Cola com R$13,95. E eu vou comer um cachorrão desses por R$13,95. Não é possível. Ah! Hum! Pão? Pão em batata palha eu provei até agora. Senti gosto de nada. Ó, não veio nem um molho, nem um gostinho pra gente falar, ó, legal. Nada. Vou tentar desse lado, será? Não. Vou cortar no meio, pra, né, ser justa, porque eu cortei o outro. Então, vou cortar aqui no meio. Sério, eu tô rindo, mas acho que eu tô rindo mais de nervoso do que qualquer outra coisa. Eu não tô entendendo esse vídeo. Tá muito bom. Tá muito diferenciado. Ó, agora sim, tem uma salsicha. Gente, eu vou viver o resto da minha vida. Comendo cachorro-quente de R$13,95. É boa. É muito bom. Eu tô toda suja. E eu tô muito feliz com essa descoberta. Hum! Muito bom. Deixa eu me limpar, que ninguém merece, né? Ficar me vendo assim. Mas eu juro, eu tô muito impressionada e muito gostoso. Hum! Hum! Tem uma maionese caseira, parece. Sabe quando a maionese é gostosa? A salsicha é ótima. Nossa, gente, que isso? Eu tô muito desacreditada. Tô muito feliz. Obrigada. Obrigada a você de casa que me fez fazer esse vídeo e descobrir isso. Pensa que delícia. Vem 10 pessoas na minha casa. Ô, gente, vou pagar cachorro-quente pra todo mundo. Com preço de um... Muito barato. Enfim. Agora, isso aqui... Isso aqui é só o Brasil que tem, né? Duvido terem outro lugar no mundo. Porque isso aqui é coisa de brasileiro mesmo. A gente que gosta dessa esculhambação. Eu, particularmente, amo. Eu amo xis. Eu amo cachorro-quente. Cachorro-quente, vocês sabem, né? Que o cachorro-quente nos Estados Unidos é pão, salsicha, uma salsicha ali seca, sem molho. E aí, eles te dão ketchup e maionese e mostarda pra tu botar em cima, que é o molho deles. Ou seja, o brasileiro fez o quê? Vamos jogar coisa pra dentro. Bota ervilha, bota milho, bota tomate, bota vinagrete, bota maionese, bota ketchup, bota molho, bota tudo. Tudo que tiver aí na frente, a gente coloca. E fica o quê? Uma delícia. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer nessa vida, é comida que o brasileiro sabe fazer. Tudo que a gente faz, a gente faz umas misturebas e fica maravilhoso. Então, vou provar essa mistureba aqui. Eu não sei nem por onde provar, porque vocês estão percebendo que aqui tem calabresa, aqui tem carne, aqui tem salsicha, tem um ovo frito aqui no meio. Gente, muito bom isso aqui, juro. Genial, genial. Ah, não consigo. Hum, gente, o duro é que tem sabor de cachorro-quente, tá? Porque eu achei que não ia ter sabor de cachorro-quente, mas tem. É que eu peguei bem a salsicha também, né? Vou pegar aqui do lado que tem um bife. Ah, mano, muito bom. Sabe quando eu digo que o negócio é uma explosão de sabores? Isso aqui é uma explosão de sabores. Cada mordida que tu dá é uma experiência diferente. A primeira mordida, pra mim, tinha gosto de cachorro-quente. A segunda mordida tinha um gosto de pizza. A terceira mordida vai ter gosto de quê? Vamos ver. Hum, cachorro-quente de novo. Juro, genial. Genial, porém, assim, se você tiver vontade de comer um cachorro-quente, de fato, aqui é uma mistura muito maior, né? Eu, Carol, amei a ideia. Achei genial. Achei muito bom. Ele é muito, muito, muito saboroso. Porém, eu, assim, num dia... Ai, que vontade de comer um cachorro-quente. Eu jamais pagaria quase 60 reais no cachorro-quente, né? Independente do tamanho, porque isso aqui dá pra comer em 4 pessoas, porque ele é muito grande. E como eu tive essa felicidade... Porque, assim, eu não lembro de felicidade maior que eu já tive nesse mais barato versus mais caro do que esse cachorro-quente. Delicioso, saboroso, grande. Eu achei que ia virar um negocinho desse tamanho, assim, ó. Tipo um chaveirinho de cachorro-quente, 3,95. Muito barato. Veio grande, saboroso, bem feito. Tipo, a batata palha está crocante. Não tem nada que eu posso falar, tipo, ah, não, mas os ingredientes são meio duvidosos. Não, é uma delícia. É uma delícia. Enfim, a minha conclusão é... Quero comer muito mais esse cachorro-quente. Por quê? Imagina, tipo, um dia, ai, meu Deus, hoje eu só tenho 5 reais pra comer. Cachorro-quente, baradinho. Genial. Amei, amei. Está de parabéns, tá bom? Parabéns pra esse local. Eu amei. Mas é que sim, meus amores, eu espero que você tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hotdog. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.